Eu tenho que arrumar um jeito de destruir ele vindo de cima cara Opa, subiu, me derrubou, droga Sabe a chance que eu vou ter de sair disso daqui vivo? Quase zero, se não zero Oi gente, tudo certo? Eu tô aqui com a parte 3 agora desse mapa aqui customizado Dessa aventura, dessa série que eu tô fazendo pro canal Que é do Great Cheese, no qual eu tenho que achar pedaços de... Eu sou um rato e tenho que achar pedaços de queijo escondidos pela casa Se você viu o último episódio, vocês sabem que eu já consegui encontrar o primeiro Cadê ele? Tá aqui ó, pedaço de queijo Que na textura do Minecraft é uma esponja Mas, enfim, o que eu tô fazendo agora é procurando o segundo Eu tô com um problema sério aqui Opa, maçã, beleza, magavilha Eu tô com um problema sério aqui que é o seguinte O segundo era pra estar na árvore Eu não tô encontrando nada nessa árvore Mas qual que é o meu problema? Eu tô com problema de comida Se você viu o primeiro vídeo, vocês viram que eu morri com as sementes, com a terra e com a água Que o cara dá pra você poder, sei lá, plantar sementes e não morrer de fome E agora eu tô com esse problema aqui A carne de zumbi tá me salvando Mas o que eu encontrei no último episódio foi um spawner de porco Só que pro spawner de porco funcionar até onde eu sei Ele tem que ter terra em volta Coisa que eu não tenho agora E eu não consegui encontrar ainda E tá ainda mais difícil de encontrar Eu tô quebrando isso aqui porque eu tenho que achar uma esponja, tá gente Tá ainda mais difícil de encontrar Ô droga, eu tinha que ter colocado Porcaria, deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora Eu tinha que ter colocado ali embaixo Isso daqui não vai parar no caminho Então eu tenho que usar esse O que é isso daqui? Droga, eu vou ter que quebrar todos aqui Eu tinha que ter encontrado Eu não sei o que eu tinha que ter encontrado Acabei de perder totalmente o raciocínio Porque tá ficando a noite E eu lembrei que eu tenho que colocar pelo menos alguma iluminação ali embaixo O que eu tinha que ter encontrado Que eu já esqueci de falar Peraí, aqui eu tenho um machado ainda, né Pelo menos eu tenho daquele que eu tenho Encontrei uma barra de ferro, cara De onde que saiu essa barra de ferro? É... Ah, peguei madeira Maravilha, ó Ganhei um... Um achievement aí Faça uma coisa óbvia do jogo Que a gente vai te premiar assim mesmo Mas eu tenho que encontrar terra Essa que era a coisa E eu tenho que encontrar ainda Aqui no jarro Aqui no jarro de planta Tem uma... Tem uma esponja em algum lugar Eu procurei ali em cima na planta Não encontrei Eu vou quebrar aqui Pra ver se de repente fica dentro do jarro Pode ser... Pode... Isso pode ser uma realidade aqui pra mim É... Aquilo ali embaixo não é terra Pelo menos até onde eu sei É pedra Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte A tocha... Eu tenho tocha vermelha Mas não tenho tocha normal Tá? Ela não ilumina muito Então... Mas eu vou colocar... Isso aqui é tocha vermelha, né Não, é tocha normal Ei, beleza Ah, eu tinha Eu recuperei antes de morrer Ou eu não sei mais eu O que é tocha Eu não tô acostumado Com esse... Com esse negócio aqui, tá gente Com esse... Com essa texture pack Então fazer o quê? Aqui tem uma falha E não fui eu que quebrei isso Então eu acho que eu vou começar por aqui Como que eu faço? Ali em cima eu não encontrei nada Mas de repente eu vou ter que voltar lá Pra procurar mais coisa Isso daqui... Opa Isso daqui é terra? Fala aqui... O sonho está aqui Eu encontrei terra E agora que eu encontrei terra O que que eu faço? Eu vou fazer uma casinha Isso aqui, ó Olha a limitação do garoto aqui Olha os pobremas aqui, ó Pera aí Pra que mais que eu tenho pra fazer casa aqui? Eu tenho madeira Eu não posso usar cascalho pra fazer casa Se bem que eu podia usar Pra fazer a base da casa Eu sou burro Mas eu tenho que me fechar aqui num quadrado Colocar essa cama Esperar anoitecer E levar a terra lá Pra conseguir spawnar meus porcos Pra eu não morrer de fome Se bem que agora eu tô com duas carnes aqui E por eu ter morrido Vou falar esse negócio certo Por eu ter morrido Eu tenho... Eu tô com a comida cheia Então vamos fazer isso daqui, ó Pera aí Eu vou colocar isso daqui mesmo sem precisar Eu gosto de colocar blocos no canto Sem ter a menor necessidade de fazer isso Aqui eu posso colocar também O que que eu tô falando Só em cima que eu não posso Então eu posso economizar um tanto disso aqui Eu não sei fazer um quarto Olha que maravilha Quanto tempo você joga Minecraft, Leon? Desde 2010 Como que faz um quarto? Não sei Aí, acabei de errar Ai, 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 ai Vamos lá A gente vai conseguir Paciência Paciência Beleza Agora eu venho aqui em cima Puf, puf, puf Beleza Fechei o esquema aqui Vou colocar uma parede desse lado aqui também Pra eu fechar no meu pé Ótimo Aqui eu vou colocar a cama Eu espero que dê espaço Ele deixa eu colocar a cama aqui É pra ele deixar E agora eu tenho que arrumar um jeito de me fechar aqui dentro Vamos lá Vamos tentar fazer esse treco direito Fechou aqui Pronto Agora eu tô protegido Eu posso dormir a noite toda Eu fiz isso tudo Só pra conseguir terminar esse negócio, cara Beleza Agora eu já posso sair Como eu coloquei a tocha Provavelmente nenhum bicho spawnou aqui fora E agora eu posso fazer essa coisa mágica do coração Que é o seguinte Cadê a minha mesa de construir? Mesa de trabalho É isso daqui que eu quero Monta a mesa de trabalho ali Leon, pega Quanto que eu tenho de madeira E de palito Não, cara Eu tenho exatamente o que eu preciso Que é o seguinte Eu coloco isso daqui aqui Eu tenho uma pá Pelo menos uma pá de madeira Que vai adiantar a minha vida aqui um pouco Quebre, Leon, por favor Esse negócio aqui E obviamente, Leon Pra não morrer Vista a sua armadura É uma parte importante De não morrer Pera aí O que que tá acontecendo aqui Que eu não tô conseguindo vestir a armadura? Não era Isso daqui não funcionava antes com shift? Agora eu tô errando tudo Beleza Eu tô com a armadura aqui agora Tenho as coisas das quais eu preciso E agora eu vou usar isso daqui Podia ter feito uma pá de metal, tá? Mas eu vou guardar o metal por enquanto E eu vou Pera aí Eu posso até começar a procurar aqui também A minha esponja, né? De repente ela tá aqui Fácil de encontrar E eu tô me matando aqui Pra achar ela Ó a esponja Fica fácil aí, esponja Droga Aqui eu já saio do negócio Acho que eu vou sair do jeito fácil aqui, né? Ah, droga, Leon, seu burro Não, não é o jeito fácil É o jeito burro do Leon Ah, aqui Tem um jeito de eu chegar ali Ali embaixo sem morrer Fácil Opa, encontrei Encontrei Tá aqui dentro Só que agora Essa é daquela aranha diferente A aranha que deixa você envenenado, né, cara? Droga Deixa eu quebrar isso aqui E já trocar rápido aqui Pra Ua Falou aranha Até mais Agora eu tenho que conseguir quebrar aquilo ali O mais rápido que eu puder Eu já tenho a minha outra esponja Vai Quebra Creba Creba Morreu 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 Aqui eu tenho a minha esponja Então quer dizer que eu tava quebrando aquilo lá em cima sem precisar Eu vou adiantar aqui e colocar Só pra não spawnar mais bicho aqui Eu vou colocar Umas torches aqui dentro Pelo menos aqui não vai E tem uma aranha venenosa ali, né? Essa é a venenosa Eu tenho que tomar um cuidadinho básico com esse negócio Vamos lá Peraí Quanta terra eu peguei? Cadê minha terra? 16 terras tá ótimo Caramba, cara Como é que eu vou me livrar dessa aranha? O bicho tá me secando master, cara Aqui você Vem Morreu, palhaça Beleza Agora eu tenho um monte disso daqui Eu vou correr Droga Droga não Bom Eu queria falar que é bom Pô, consegui uma carne Agora que eu resolvi meu problema Eu consegui carne de zumbi de graça Quem assistiu o último episódio aí Viu o dilema da falta de comida, cara Que foi um negócio meio sério aqui que aconteceu Eu deixei minha cama lá em cima Eu deixei minha cama Leon, se é um Pelo menos dá pra fazer cama Fácil aqui, né Dá pra fazer madeira e lã Isso daqui é lã Ah, tá tranquilo Eu vou fazer mais cama Mas agora eu finalmente vou ter um jeito Pelo menos eu tendo a crer nisso De um jeito de fazer aqui o treco funcionar Que é o negócio do spawner de porco Que tem ali dentro Então quer dizer que eu vou ter Coisa de porco indefinida aqui pra mim Vamos subir isso daqui Diz que dá o tamanho Dá o tamanho, exatamente Agora eu posso entrar aqui Por onde que eu pulo aqui pra ficar simples o negócio Aqui, beleza E agora eu vou usar minha Par de madeira Recém adquirida Podia ter feito a de pedra Eu não tenho pedra, né Eu tenho Ah, droga Vamos lá Eu coloco isso aqui Vamos ver se eu vou fazer isso certo Se eu tenho o suficiente De tudo que eu preciso aqui Pra fazer esse spawner funcionar Eu coloco isso aqui embaixo Isso deveria começar a spawnar porco Vou te enganar, não Ou eu tenho que ter grama também Além de ter isso daqui Não brinca que eu tenho que ter grama não Eu vou tentar colocar isso aqui em volta Vou colocar mais uns quadrados aqui em volta Só de tentativa, tá Mas Poxa vida, cara Era pra você funcionar, porquinho Era ultra pra você funcionar, cara Pior que eu acho que eu nem vou ter o suficiente Pra fechar esse negócio aqui Ah, eu vou ter que viver de carne de zumbi Se você sabe como é que eu faço Pra esse spawner de porco funcionar Deixa uma mensagem embaixo, cara E aproveita e deixa um consolo pra mim também Por causa desse esforço todo Essa coisa aqui não ter funcionado Né, spawner? Porcaria de spawner De porco Aquilo lá é terra Era pra você ter funcionado, cara Agora o que eu vou fazer? Já que eu consegui um tanto de coisa aqui Deixa eu ver se eu consegui todas que eu precisava Eu não vou voltar lá agora Pra colocar os meus negócios, né No lugar O que eu vou fazer aqui que é muito esperto Eu vou chegar perto da porta ali E vou deixar as minhas esponjas lá Porque aí Pera aí Deixa eu sair por aqui Porque aí vai ficar mais fácil Pra eu depois Se eu morrer Recuperar minhas coisas, né Não vou precisar sair correndo atrás da esponja O que é esperto, Leon Parabéns, você é espertão Onde é que eu vou guardar minhas esponjas? Eu vou guardar as duas aqui, ó Pronto Aqui vai ser meu guardador de esponja Onde mais tem esponja aqui Agora que eu vou tentar viver de carne de zumbi Olhando aqui Tem que ter uma na lixeira Então eu vou atrás disso agora, cara Eu vou ali pra lixeira Que tem que ter alguma coisa ali E dessa vez eu vou fazer um vídeo mais curto Aqui o último ficou muito grande Fazer upload dessas coisas mais compridas é complicado Tem que deixar o computador uma noite inteira ligada Sei lá, pra subir meia hora de vídeo Então esse daqui vai ser um episódio um pouco mais curto desse mod O link pra ele tá na barra de descrição Eu tenho sempre que informar isso Porque sempre tem alguém me perguntando Como é que eu jogo isso? Como é que eu jogo isso? O link tá sempre na barra de descrição Pra quem quiser baixar Esse daqui não tem praticamente nenhum esforço de instalação Porque ele é um mapa customizado É só você carregar pro seu diretório de saves Não é um mod, né? Você não precisa fazer nada de extremamente complicado Espero que isso seja o suficiente pra chegar aqui em cima É o suficiente, que maravilha E aqui eu tenho exatamente uma coisa meio que parecida com um labirinto E aqui embaixo tem uma caverna, obviamente Por esse barulho que eu tô ouvindo agora E por esse negócio aqui que eu tô vendo agora E tem aranhas também Acho que o cara que fez esse mapa curtiu Esse negócio de colocar aranha em todo lugar Que tem um raio de um queijo pra eu pegar E é da aranha venenosa também Diga-se de passagem Tem um spawner dela ali embaixo Certamente Ai ai Vamos lá, peraí Pior que eu não posso detonar essa espada não Porque eu só tenho ela Ah, Leon Leon, Leon Como é que eu chego lá agora, cara? Vamos, peraí Se eu quebrar isso daqui Tem mais um degrau ali pra mim? Não, não tem degrau aqui Aqui também não vai ter um degrau, eu imagino Ai ai Eu vou ter que arrumar um jeito de chegar ali embaixo De uma forma um pouco mais fácil Cara Eu quero pegar as aranhas de cima Eu não vou pular ali Porque eu não quero morrer, obviamente Dá todo o trabalho de eu voltar pra cá Mas Isso é pedra? Isso é pedra? Diz que isso é pedra Eu vou ficar muito feliz se for pedra Isso é pedra Peraí, deixa eu ver Pedregulho Beleza Vou poder fazer mais ferramentas depois O que me deixa super feliz Com o que eu arranco o lã? Tem algum instrumento? Eu tenho que usar a tesoura mesmo pra fazer isso Eu não tenho escolha Eu tenho que usar a tesoura Eu vou pular aqui E agora as aranhas vão vir todas em cima de mim Cadê elas? Elas estão exatamente aqui embaixo de mim Aranha Cadê você? Vocês não vão subir aqui não, né? Vocês não vão subir aqui não, né? Eu vou confiar em vocês, hein? Eu vou pegar essa pedra depois Minha preocupação agora é destruir as aranhas Porque sim, né? Vamos lá, aranha Se eu tivesse o arco e flecha Ia ser tão mais fácil agora Achei o queijo Beleza E achei as aranhas também Deixa eu ver se eu consigo matá-las daqui Pula que eu te pego Pula que eu te pego Peraí, deixa eu arrancar isso aqui Pula que eu te pego Vem cá, aranha Cara, esse spawner de aranha aqui já fez a festa ali Tem um bilhão ali embaixo Se eu descer eu morro instantânea Eu tenho que arrumar um jeito de destruir ele vindo de cima, cara Opa, subiu Me derrubou, droga Sabe a chance que eu vou ter de sair disso daqui vivo? Quase zero Se não zero O que eu peguei aqui? Eu tô envenenado, cara O que eu faço agora? Eu só espero pra morrer, é isso? Eu só espero o momento derradeiro da minha morte, é isso? Se eu quebrar isso daqui Vai entrar a luz ali E as aranhas vão deixar de spawnar? Eu espero que sim, cara Eu sinceramente espero que sim E agora Deixa eu ver o que eu posso comer aqui Pra tentar recuperar a minha vida Se bem que comer esse negócio de zumbi não vai dar pena Porque A minha vida vai cair absurdamente Vamos ver se pelo menos ela fica Ela fica Ela cai mais rápido, né? Quando você tá envenenado de zumbi Vamos ver se pelo menos ela fica inteira Tempo suficiente pra eu poder Arrumar Recuperar um pouco de vida Eu não tô recuperando vida Acho que esse que é o problema da carne de zumbi Ah, porquinho Spawner de porco Por que você não funcionou? Tem aranha aqui ainda, cara Eu tô ouvindo aranha Onde é que tem? Ah, tem uns trecos aqui, cara Tem um mineral ali embaixo Peraí, deixa eu Como é que eu arranco esse treco daqui? Será que é com picareta? Não, não era isso que eu queria fazer, não Vai Quebra teia Como é que é? Com machado, cara? Ah, não é com nada aqui quebra teia Eu tô com esse problema agora, sabe? Vamos tentar que... Opa, fiz errado Ah, que se lasca Eu vou entrar no meio da teia aqui E tentar quebrar essa pedra aqui O que é esse mineral aqui? Deve ser alguma coisa muito importante Pra ele estar escondido desse jeito Ah, cara Eu não vou conseguir arrancar nunca esse treco daqui Com a teia na frente Ele só quebra a teia Não quebra o treco Ah, já sei Eu tenho um treco de pôr fogo Será que dá pra pôr fogo em teia? Ah, não Já perdi isso também Maravilha, cara Eu vou sair daqui E eu vou deixar esse mineral pra trás aqui Acho que eu não preciso dele de fato Vamos sair pelo lado Pelo lado fácil aqui Da saída Tá de dia ainda Tá, maravilha Ainda tem um tempo de luz do sol Pronto Beleza Oi, caramba Tem um slime master aqui Ainda bem que não é do gigantão Vamos bater nos pequenininhos agora Beleza Eu já tenho três pedaços de queijo, cara O que é legal pra caramba Mais uma vez Eu não tenho comida Eu não tô vendo nenhum porco Eu vou ver lá Se eu ouço algum porco spawnar Enquanto eu deixo esse negócio de queijo guardado ali O próximo passo vai ser ou na desk Que é a escrivaninha que tá ali Tem um aquário aqui em algum lugar também Cadê o aquário? Ali em cima no aquário também tem Tem E tem ali no lugar onde o Onde o Onde o gato se coça Aqui eu vou Eu vou deixar esse vídeo por aqui Agora Assim eu vou fazer um pouco mais curto de fato Porque os outros Porque o outro último ficou muito grande Eu espero que vocês estejam gostando dessa série Eu tô achando esse mapa aqui o máximo, cara Olha o trabalho que deu Só pra fazer esse cômodo E como esse aqui Também tem outros, cara O que é mais impressionante ainda Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo que me acompanhou Nesse vídeo aqui Um pouco mais curto A gente já conseguiu Três pedaços de queijo aqui do quarto Dos Sei lá Muitos que tem aqui Então é isso, galera Deixa eu ver se Deixa eu ver se Tem algum porco que spawnou Vamos tentar ouvir um porquinho aqui Não tem porco que spawnou Ai, minha paciência Se você sabe como é que faz pra spawnar porco Deixa uma mensagem aí embaixo, por favor Pra, sei lá, me contar Fala ali um seu burro É assim que funciona o negócio Se você gostou desse vídeo Clica aí pra dar um joinha Faça isso agora Tome o seu tempo pra fazer isso Soma 10 segundos do seu tempo Mas ajuda absurdamente muito Demais totalmente a divulgar esse vídeo Então faça isso Também Dê um joinha ali embaixo Além do favorito também Porque, sei lá Pra avaliação do vídeo Se você gostou Dá um joinha aí E se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo no canal Não esquece de clicar em cima pra se inscrever Eu vou tentar matar aquele zumbi ali Pra ver se eu pego a carne dele Porque Notem dois, cara Outra que eu vou ali em cima Pegar a carne de zumbi Eles desceram aqui Burrão, cara Eu ia lá em cima pra você não ter que se jogar Aqui Você se pulou, rapaz Você não tá esperto, não Cadê a inteligência artificial dos bichos aqui Que deveria ter no Minecraft E tá meio falha agora Vamos pegar esse zumbi aqui Morra, zumbi Morra, zumbi Morra, zumbi Droga, rapaz Morre Eu tô batendo a você Nenhum zumbi tá dando carne Pula Seu amigo pulou Pula você, cara Droga Então é isso, pessoal Vamos deixar esse negócio pra lá Até a próxima E tchau